Aí, com força agonizada! Salve, Don Cássio! Aê, palmas pro Don Cássio! Salve, Danilo! Salve, Danilo! Salve! Salve, Danilo! Salve, Danilo! Salve, Danilo! Salve, Danilo! Salve, Danilo! Salve, Danilo! Hoje é um dia que nós estamos aqui com um monte de gente legal. Olha, o Danilo fez uma faca comigo. Quase fez uma faca pra mim, mas fez uma faca comigo. Olha aí a galera que tá aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu não fiz o carro aí. Que? É isso. Obrigado. Obrigado.